Amigos, não adianta o plano de saúde querer ser evadido a responsabilidade alegando que a doença não está enquadrada na norma da Agência Nacional de Saúde. A decisão que favoreceu ao beneficiário de um plano foi porque o tratamento da obesidade mórbida previsto para atendê-lo exigia um balão gástrico com o qual o plano de saúde não quis arcar. Essa demanda vem decorrendo desde 2013, mas encontrou na Justiça de São Paulo um procedimento de acatamento à necessidade que se sobrepõe ao plano quando a vida está em risco. Bela decisão, porque muitas vezes os planos buscam sair, fugir da responsabilidade do pagamento quando a necessidade é efetiva para a garantia da vida.